E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliXD, estamos aqui no nosso papo diário então de hoje, dia 8 de julho aqui. Tô meio apressado na parada, mas eu acho que esse é pra encerrar, né? Vai ser mais rápido, é pra encerrar o arco aí da história do canal. É a temporada, a última que existiu, né? Que demorou basicamente uns 3 anos, ela durou. É, que foi desde março de 2020 até praticamente mês passado, literalmente fimzinho de junho deste ano, tá? Ela durou todo esse tempo não porque eu fiz muito projeto, mas porque eu mudei totalmente a cara do bagulho. Tanto que pra muita gente durante esse tempo eu praticamente tinha morrido do YouTube, né? A galera só se lembrava da minha existência quando popava um Digimon. Opa, Elias tá vivo! Nossa, quanto tempo, Elias! Então foi a temporada que eu mais enjoei de ouvir esse papo de tanto tempo, sendo que eu sempre estive na estrada, desde 2020, mas na outra plataforma eu já deixei até a aba aqui pronta pra falar sobre, que é a Twitch, tá? Sim, eu fui pra Twitch no comecinho de 2020, finalzinho da Season 4 ainda, mas eu não tinha migrado total, tá ligado? Eu tava tentando de pouquinho, o processo de migração é complicado, não tinha ido muita gente, né? Eu já tinha tentado migrar uma vez em 2019, que foi lá na Season 4 também, Season 4 não, Season 3. E aí tinha dado uma merda, né? Porque dois meses não foi quase ninguém, os projetos estavam dando nada, aí eu resolvi voltar no YouTube, aí eu fiquei pro saco cheio do YouTube, falei full Twitch agora, foda-se. Principalmente com o fracasso da StreamCraft, assim, Season 4 tem enfiado um tarugo no meu nariz aí, bonito, né? Então, o que eu fiz? Falei, mano, eu vou pra lá, só que aí, como eu tava ainda querendo ver, tentar, né? Alguma expectativa, alguma coisa aqui no YouTube, eu ainda tentei me arriscar. Vocês percebam que aqui deu uma subidinha, né, de view, que foi basicamente o mês de março, né? E abril, tá ligado? Do mês, a lafins de abril já começa a cair de novo. Que foi o quê? Eu voltei a gravar o Outrugue, sim, eu voltei a gravar o Outrugue, tentando contra todas as dinâmicas, contra todos os números, né? Falei, mano, eu vou tentar de novo, porque, né, é o que eu gosto de fazer. Sempre tem o público que vem de mim e fala, grava Outrugue disso, fala Outrugue daquilo, eu sei que a retenção provavelmente seria baixíssima. E aí eu ficava puto, mas eu falei, mano, vou fazer do que eu gosto, que eu acho que tá faltando, tá ligado? Por aí. E que a galera já tinha me pedido algumas vezes, então, tipo, literalmente alinhando, realmente, a questão do útil ao agradável pra mim. E eu sempre tive muita, 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 muita vontade de gravar um jogo específico, que eu vou mostrar ali que foi o primeiro, que eu iniciei a Season 5. Mas, dá pra se ver aqui que durante esses 3 anos aí, 4 meses, basicamente, peguei 561k de views, um tanto considerável, mas pouco. Se você divide tudo isso pelos 14 meses, que foi, na verdade, uma temporada aqui diferente da Season 4, que foi basicamente só merda, não teve pontos positivos quase. Aqui eu tive alguns aclives, foram momentos que, normalmente, o canal ainda deu bom, que, normalmente, envolvia o Digimon. Não fico surpreso também, né? Como eu disse, o meu canal é polarizadíssimo em Digimon, então, não tem como lutar contra essa maré, né? Tentei várias vezes, eu só aceitei depois de um tempo, tá ligado? É, a conviver com o Digifag. Mas, é isso aí. E aí, o conteúdo foi sim, mas percebam que, pelo menos, o YouTube, pelo tempo que eu tive, eu até consegui tirar uma grana legal. Dá pra se notar aqui que eu tenho 248 dólares, mas desses 248 dólares, nesses 3 anos, 48, a gente pode chutar pra cima. Foi superchat, ou seja, foi a galera que me ajudou, né? Doou pra mim, por superchat, que seja. E 200 foi eu que fiz com o YouTube, tá? Mas, pô, 200 dólares, bastante, né? Mais uma vez, estamos falando de 3 anos. Se a gente for pegar 3 anos aqui, vamos pôr na calculadora mais uma vez, 200 dólares e dividir por 40 meses, eu tenho 5 dólares por mês. Não é muito diferente daquela métrica que eu tinha calculado outra vez. É um pouco melhor, sim, porque minha retenção, por mais que agora eu tenho menos vil, em alguns momentos ela tem, né? Um custo melhor por mil, então deu pra sacar aí algum dinheirinho, conseguir fazer algumas melhorias, projeto, graças a isso daí. Por isso que eu digo que, apesar da Season 5 não ter crescido o canal, ainda ficou meio que polarizado naquilo que eu sou conhecido, né? Por mais que eu fiz coisas, tentei nas outras plataformas, eu ainda tive retenção. E como eu não fiquei só no YouTube, que eu fui esperto, pelo menos eu pensei nesse ponto, a Twitch também me rende. Eu não vou abrir o rendimento da Twitch, mas com certeza foi menor que o YouTube, porque a Twitch é muito mais burocrática e tira muito mais dinheiro. Mas a Twitch também me rendeu grana, me ajudou legal. Então isso acabou, obviamente, não pagando total as minhas contas, mas pô, me dá uma aliviada e ajudou. Então o Season 5, apesar dos pesares, foi uma Season que eu considero neutra, sim, tá ligado? Neutra porque foi ruim em questão de view, de retenção, a não ser projetos específicos. Mas foi legal porque tive um apoio e das plataformas em si, eu consegui tirar um alento bacana. E aí outras coisas que a gente vai comentar agora, durante a revisão dessa temporada, tá? Então vamos fechar aqui das views, vamos começar. Como foi uma temporada que eu comecei com o Outrug, a gente meteu o Monster Hunter 2. Monster Hunter 2 é um jogo bem complexo, do Play 1. Eu sempre vi muita gente tendo dúvida, eu sempre comentei que eu gostava muito de jogar ele. E aí falavam porque eu nunca fiz um Outrug, eu falava, pô, não sei se tem público e tudo mais. Mas, cara, tem. Tanto que em menos de 3 anos eu cato até uma quantia boa de números ali nas views. Mas ele tem o mesmo problema de Digimon. A galera que gosta, normalmente gosta de um jogo específico. O cara que gosta muito do 4, gosta muito do 4. O cara que gosta muito do 2, gosta muito do 2. E aí não tem aquela comunicação, tá ligado? É muito similar a Digimon. Acho que isso aí é muito comum com muita franquia, principalmente aqui no Brasil, né? A pessoa ser bias barra polarizado de um jogo só, tá ligado? E aí você fica naquela, pô, será que se eu trazer outro dessa franquia rola? E aí te dá a incerteza, né? Mas, Monster Hunter, foi maneiro pra caralho. O 2 é o meu predileto, né, da franquia. Joguei todos os outros também ali. Inclusive, mais pra frente eu vou mostrar que eu fiz vários projetos em live de muita coisa. Foi maneiro. E aí eu não queria voltar só fazendo Outrug, eu queria fazer algumas categorias adicionais. Aí eu iniciei uma que chamava Top 5, que não era o meu Top 5 de jogos. Era o Top 5 de acordo com a internet, opiniões globais, né? Generalizadas, que quando juntadas dão a métrica de quais são os 5 jogos que foram mais recebidos pelo público. Lembrando que não são os 5 jogos que mais venderam, tá? Que foram mais rentáveis, mas sim que o público tem mais apreço, tá? Porque às vezes tem um jogo que foi um fiasco, mas o público que gosta do jogo tem um puta apreço por ele, tá ligado? Ou o jogo não caiu no gosto da galera. Aí temos o Disc Creatures. Aqui a indicação, né? No caso, que foi uma ideia aí de também uma galerinha. Pô, Elie, você tem muito indie aí, a galera normalmente que não tem dinheiro, né? Gosta de consumir indie, indica umas paradas legais de indie se você tiver, né? A noção. E aí eu comecei a colocar alguns jogos, ou undergrounds ou indies, pra estar indicando pra galera jogar aí uma gameplay apresentando ele de uns 15, 20 minutos, né? Pra não ficar muito longo. E aí eu fui fazendo essa categoria, começando pelo Disc Creatures. Daí uma coisa que muita gente sempre me viu fazer em lives, comentando às vezes, é avaliando o jogo ponto por ponto, né? Às vezes cutucando. E tipo, pô Elie, por que você não faz review? E aí eu tentei começar a fazer review, óbvio. Review é uma parada que fica muito melhor quando bem editada, puxa o pedaço exato. Cara, além de eu não ser tão bom, porque eu sou mais orgânico, né? Na maneira de descrever. Pra mim fazer um roteiro e seguir ele, eu consigo, mas eu me sinto engessado. Então a review minha, eu sinto que ela fica meio que média, tá ligado? Ela não fica naquela qualidade absurda. Mas eu acho que eu exprimo a ideia e pontuo bem as coisas que eu queria falar sobre o jogo, sabe? Então, é maneiro pra quem quiser dar uma olhada. Fiz algumas reviews. Obviamente eu peguei de coisas que eu sabia, que ou poderiam ser polêmicas, ou a galera olharia e viria. Que no caso foi Digimon, né? Com alguns jogos aí. E depois com outros jogos fora também, porque eu queria também estar avaliando outras coisinhas pra estar apresentando, né? Como que eu faço a minha avaliação e ponto de vista. Então aí, mais top 5. Fui mantendo a indicação, review de Nero Automata. E o Outrug continuava, né? Normalmente no formato padrão, que era uma, duas partes por dia. Até ele acabar eventualmente, porque ele não era um jogo longo, né? Monster Hunter 2 foi só 24 partes. Mas foi lindo de fazer. O legal é que enquanto eu fazia o Outrug, eu ia também fazendo lives, testando e gerando bichos. Então eu ia conversando com a galera, a gente ia trocando experiências do jogo. Então era realmente meio a meio, tá ligado? Eu fazia focado aqui, mas eu ficava nas lives também. E nessa época, como eu tava focando mais no YouTube, eu dei uma diminuída na Twitch, né? E foquei mais no YouTube pra ver como é que dava resultado. E inicialmente, todo projeto inicial, tá quente, né? Deu bom. E aí eu animei e falei, pô, agora que acabou Monster Hunter, o que que eu posso fazer? E aí eu pensei, eu tenho duas opções. Aí eu resolvi começar a Chocobu Dungeon 2. Tinham me indicado uma época, muito tempo atrás. E é um dungeon crawler, né? Tem uma galera do meu canal que cura dungeon crawler, mas ele é mais undergroundzinho e tudo mais. Então por isso eu não terminei. Também não deu uma retenção tão bacana, né? Quanto esperada. E um que eu tinha parado pela metade, mas não porque tinha dado merda, assim, porque eu quis. Mas na época... Cara, eu dei muito azar com o Breach of Fire 4. Foram dois problemas. Um, eu perdi o save e um inscrito tinha me ajudado a recuperar, mas eu achei que não tinha mais salvação. Ele me ajudou e eu voltei. Mas eu tinha feito um hiato. O segundo hiato foi porque na época... O Breach of Fire 4 tava sendo portado pro Play 3. Sabe aqueles jogos que é a classe que vai pro Play 3? Então, faz tempo, né? Nessa época... Justo também nessa época eu comecei a gravar a Breach of Fire 4. A Capcom tava dando flag... É a Capcom mesmo. A japonesa, inclusive. Em muito vídeo, meu. Em muito vídeo eu tava perdendo retenção. E, cara, eu já não pegava muita view em Breach of Fire. Aí perdendo retenção, mano, me desanimou demais, tá ligado? Falei, mano, eu vou parar isso aqui antes que eu tome um strike. Porque vai que a Capcom pega e me mete um strike ainda um dia, né? Fiquei com medo também. E aí eu parei. Com o tempo, a Capcom, ela mesmo, retirou esses flags. Eu não tenho mais flags sobre Breach of Fire. Falei, mano... Taca le pau. E aí eu peguei, percebi isso e voltei. Achei meu safe, tá? Tudo bem. Voltei e terminei Breach of Fire 4. Pra alegria de muitos. Porque, apesar de não ser muito visto... Cara, tinha muitas pessoas que vinham nas minhas lives. Caramba, parou o BOF 4, parou o BOF 4. Eu explicava, né? A pessoa entendia. E aí eu falei, mano... Pra essas pessoas eu acho que vale a pena voltar. E eu voltei e terminei. Então, pelo menos foi uma coisa legal ter voltado. Depois de ter dado a merda. Ter conseguido terminar esse projeto. Lendária review de World 4, que é a minha review mais vista, né? Review mais vista, ainda com a porcentagenzinha ali de choro. Mas não tem problema. 15 choros. A gente bebe eles com um salzinho ali, tá tudo certo. E é nóis. Então, querendo ou não, review também, nem todo mundo vai concordar com as suas opiniões, né? Nem todo mundo vai concordar com os seus ponderamentos. Cada um faz de alguma forma. Inclusive, até o All-Star Rumble ter isso. Por mais que ele seja um jogo extremamente lixoso. World 4, eu entendo, mas o All-Star Rumble vai delirio coletivo pra mim tentar defender ele. É... Children of Zordiacs eu apresentei. Review de KOF 15. E a gente segue por mais um pouco pelos vídeos gravados, tá? Aqui você já nota, depois que eu acabei Bridge of Fire 4, que eu percebi que... Que tava há dois meses praticamente ainda gravando vídeo, né? Tava aqui no YouTube fazendo vídeo. E, cara, a retenção foi assim, ó. Puxão, tá ligado? Tipo, era realmente só fogo de uma série e acabou, tá ligado? Eu não tava conseguindo engajar gente nova, que era o objetivo de tá gravando vídeo. Se eu não conseguia engajar gente nova, tá ligado? Ali, pelo menos esse era o objetivo inicial, não adiantava de nada. Meu canal não ia, ó, ó, né? Respirar. Ele ia ficar oxidando no mesmo público, rodando, rodando, rodando. E isso ia gerar só uma métrica mínima, que não era o que eu desejava. Por isso que eu já tava tentando outras coisas novas. Senão é mais fácil eu virar um canal de Digimon de uma vez e ficar só naquele público, né? E aí eu olhei e falei, mano... De novo, eu passando por esse dilema, mais uma vez, tá ligado? Não tava engano, não tá tendo métrica. Dois meses aqui, todo dia, metendo vídeo, metendo coisa, novidade. Parada de indicação, que a galera tinha me enchendo muito saco também, não vindo. Top 5, quase ninguém assistindo também. Todas as categorias fracassando. Quando isso acontece, você começa a se duvidar de você. Cara, é meu conteúdo que tá ruim? Tá ligado? Tipo, eu perdi o tato de gravar, sabe? Eu fiquei me questionando disso. Falei, mano, talvez seja isso. Talvez eu ter ido pra stream e me fez perder o tato, tá ligado? De gravar e a galera não tá achando tão divertido mais. Mas a galera do meu canal não liga mais tanto pra isso. Ele só quer ficar revivendo o passado. Falei, se for assim, deixa o passado aí. E aí eu parei. Mais uma vez, totalmente de gravar vídeo, de novo, para o YouTube, tá? Só deixando bem claro. Eu parei de trazer conteúdo pensando no YouTube. E eu fufoquei na Twitch. E de certa forma foi bom. Porque isso me fez crescer na Twitch. Eu fufocar na Twitch, me fez pegar público novo lá. Galera chegando em mim por lá, que nem me conhecia no YouTube. E eu achava isso muito bom, porque é um ar refrescante. O cara não vai chegar em mim e pensar, ó o cara do Digimon. Que foi basicamente o rótulo que foi colocado na minha cabeça, que eu odeio até hoje. Por mais que eu goste da franquia, tá ligado? É um rótulo que eu não gosto. Então era muito maneiro ter uma galera chegando e me conhecendo pelo que eu tava fazendo ali, tá ligado? Não só por uma coisa do passado, um fantasma do passado que me assombra até hoje. Então, comecei a jogar muita coisa. Era a época que lançou o Final Fantasy VII Remake e eu consegui estar jogando ele. Eu joguei ele inteiro em live. Agora dessas partes a gente pode estar vindo no ao vivo. Vai dar pra anotar aqui, ó. Inclusive, eu também fazia live de gameplay, né? Nessa época lá. Fazia podcast. Eu fiz podcast também, tentei. Bom, já deu pra ver que não deu certo, né? Porque eu parei, tentei também com podcast e tudo mais. Olha lá, as lives liberando as raças no Monster Rancher e coisas do tipo. Então foi maneiro. É que aqui tá ao contrário. Porque se eu fosse fazer pra ir do último pro... Do mais antigo pro mais novo aqui nas lives. Nossa senhora, vai demorar muito que eu tenha mais de 2k de live aqui. Tem mais live que vídeo agora, né? No meu YouTube aqui separado. Então, olha lá, foi um fun set. Quando liberou a demo, aí depois eu joguei. Fiz umas paradinhas. Minhas jogatinas padrão. Joguei o Pro. Mantive um pouco aquela vibe que eu tinha da Season 4. Tá jogando as coisas que eu queria quando eu gostava. E aí, olha lá. Aqui, ó. Tentando live no YouTube. Sumi porque eu parei. Depois do último podcast, que foi em 30 de abril. Também tinha sido meio ridículo. Como eu disse, meu público ali tava meio foda. Tava me irritando. Né? Contar direto. Precisava dar uma repaginada aí. Sair de cena, beleza? Tanto que aí, eu comecei a fazer live depois. Só quando era alguma coisa específica. Ou pra testar público, barra retenção. Olha lá. Aqui eu tava treinando pra tentar fazer o quebrando, né? É... Algumas tentativas de live ali esparsas. Basicamente, tipo, coisas bem, bem, bem mundanas. Aí aqui já são projetos que eu vou citar quando for relevante, tá? Então, beleza. Então, aqui no YouTube, pelo menos, nessa parte, ficou bem fraquinho, tá? E aí eu fui trazendo projetos da Twitch. Quando eu jogava lá e achava que era interessante trazer pra cá. Foi o caso do Final Fantasy VII Remake. Maratona de Five Nights at Freddy's. Eu comecei a fazer maratonas, né? Jogando quase tudo da franquia que eu podia. Trazer pra cá. Como eu sei que aqui tinha uma molecada que gostava de FNAF. Eu trouxe, até... Trouxe, né? Aí depois eu zerei de novo o CyberSloot. Porque, como eu tinha explicado antes, né? Eu tinha perdido lá atrás, né? É... O meu canal secundário de lives. E com isso, o CyberSloot se perdeu. Porque eu zerei em live. Aí eu peguei e zerei de novo. E trouxe aqui. Nessas quatro lives. Então, quem que tá em dúvida de alguma coisa. Vem, confere aqui. Nier Replicante. Quando lançou, eu consegui pegar na pré-venda. A galera do canal me ajudou. Eu zerei ele 100%. Todos os finais em live. Maneiríssimo. Me fez ficar com depressão pós-término de jogo. Jogo bom faz isso, né? A gente fica deprê que acabou a jornada. Querendo mais, né? Mas é isso aí. É o ciclo da vida. Coisas boas acabam. A gente tem que tá continuando a busca por mais alegrias, né? Não ficando preso àquela memória, né, gente? Né? Nostalgia do caralho. Então, aí aqui, avisos do canal. Que foi quando eu resolvi voltar com mais coisas, né? Falar, ó, vou voltar a postar mais coisas aí. Tô com ideia de projeto novo. E aí, quando eu voltei pra cá, eu voltei com o quebrando. Quebrando, qual era a ideia? Como eu falei que eu não gosto de ficar repetindo o projeto. Falei, pô, eu vou zerar Digimon World de novo aqui. Porque eu já tinha zerado várias vezes Digimon World 3. Lá na Twitch, de maneira speedrun. Usando táticas de speedrun pra acelerar o meu gameplay. Aí eu conseguia fazer Digimon World 3 entre 10 e 15 horas. O que é até rápido pra um jogo que a galera demora muito mais tempo pra zerar. Né? Então, eu falei, mano, por que que eu não faço isso ser uma categoria? Eu meio que ensino a galera a quebrar o jogo. Porque speedrun é basicamente você quebra o jogo pra agilizar a sua gameplay e terminar o mais rápido possível. Então, eu nomeei essa categoria como quebrando. Tá ligado? BR, né? Pra ficar quebrando. E aí eu comecei com World 3, que eu sabia que era extremamente popular, né? Aqui no canal. Cara, eu não vou dizer views medíocres. Porque World 3 já é água batida, né? Por bar da ponte. Normalmente quem joga, quem vê o Outrug, vê pela seriezinha. Por isso que eu falo. A graça é ver eu me fudendo. Porque pelo quebrando, não teve tanta view. Porque a galera não ligou muito. Mas eu me fudendo de graça. Tá ligado? Sendo o pato dos mob é engraçado. Então, já deu pra ver bem qual era a métrica, né? Então... O quebrando, mas o quebrando foi ok. É legal, porque foi um conteúdo que eu queria fazer também, né? Eu olhei e falei por que não. E aí eu mostrei, ensinei como é que faz, tá ligado? A run pra ele. Ao invés de fazer um quebrando de World 1. Porque o quebrando de World 1 envolve muito RNG Manip. Diferente do World 3. Tem que ficar manipulando RNG. Pausar em hora certa e tal. Eu pensei, pô, eu não quero ficar fazendo uma parada tão técnica pro World 1. Eu falei, pô, o que eu posso fazer de conteúdo diferente do World 1 que eu não fiz ainda? Randomizer. Eu topei com o Randomizer. Eu lembrei que ele existia. Falei, é verdade. Eu posso apresentar o Randomizer pra galera. E ensinar como se faz o seu próprio Randomizer de World 1. Cara, e isso me gerou meses de conteúdo. Eu fiz várias lives também gerando Randomizer. A galera escolhia algumas coisas, algumas condições. E a gente tentava zerar. Obviamente, Randomizer é uma doideira. Você pode pegar uma run que dá super bom, uma run que dá super merda. Era essa a graça. E aí uma run, né? Pra trazer como conteúdo pro canal, eu gravei. Gravei, trouxe aqui, tá completinha. 100% do jogo, né? Fazendo todos os Digimons, né? Repopulando a cidade completamente. Foi muito maneiro fazer. Eu gosto até hoje. Às vezes, quando eu tô moscando, eu faço uma ISO de Randomizer e saio jogando aí, tá ligado? A galera sabe disso. That Squad é um meio popular. Então, eu fui pegando esses populares e vendo maneiras. Aí eu fiz o quebrando o That Squad, que não é muito difícil, né? That Squad é um dos jogos mais mecanicamente fáceis de quebrar. Porque ele é simples, né? Então, não rendeu muita parte e eu fui até o fim rapidamente. Aí eu fui vendo por fora a coisa de Digimon que eu podia estar pegando. Porque eu tava pescando essa galera do Digimon pra tentar subir o interesse ali. Ver o que eu conseguia, né? Mais uma vez, né? Não tem como escapar do roto que os povos me põem. Mesmo que você tente. Então, eu peguei e achei um dos que acho que movimentou mais a galera. E mostra como o BR gosta e é masoquista, né? Mod de World 2. Aí eu juntei os mods de World 2 existentes que tinha na época, tá? Porque agora, no final do 2022, basicamente, lançou um novo mod, tá? O Alternative Mod, que eu trouxe inteiro em live, praticamente. Eu só não fiz o Final Boss, porque assista que você vai ver. Assista que você vai ver. Mas eu comentei sobre todos os mods, tá? Tem o Hard, tem o Upgrade. Aí tem esse daí que é o Alternative agora, que é o novo. E, obviamente, ó lá. É um dos vídeos que peguei mais retenção em menos tempo, tá? Tudo bem que isso aqui não é gigantesco. Mas pra mim que tô numa bolinha, isso aqui, nesse tempo, é grande, tá bom? Então, né? Tem uma galera absurda que gosta do World 2 aí, super escondida. Não entendo porque os caras ficam putos quando eu xingo o jogo. Mas você sabe que eu tenho razão. Então, aí, o que que eu fiz também? Um outro tipo de vídeo que eu nunca tinha feito, que é falando da história da franquia. A ideia de como ela começou, como é que foi as vendas, o sucesso de cada jogo. Por que que tem jogo que ficou só no Japão que não tem pra cá? Mano, aí eu fui atrás de um monte de coisa. O foda de Digimon é que é uma merda. Um monte de informação não é pública e você tem que meio que ir no fundo do baú lá, só de japa pra achar, tá ligado? Um monte de informação meio que incerta, meio que de boca, sabe? Postada por aí, que não é muito confiável. Mas eu fiz o meu melhor e trouxe o vídeo falando sobre... Vídeos, né? Uma série de vídeos falando sobre a franquia Digimon aí. Muito maneiro, conteúdo informativo legal pra caralho, tá? Comendo aí quem tem curiosidade pra ver, pra ver por que que teve jogo que bateu, teve jogo que não deu certo, por que que teve jogo que teve um só. Tem bastante coisa até a geração atual, tá? Fiz isso daí. Aí depois eu fiz o quebrando do Card Beta, que também não é muito difícil, né? Se você manja. Fiz o quebrando dos World DS, que também, né? É, é meio meh. Aí pra não deixar os jogos mais badarosca de fora, eu fiz gameplay mostrando eles ali, ou finalizando, ou brincando neles, tá? Que é os spin-offs de GBA, o Racing, que muita gente nem sabia que existia. Rambo Arena, Rambo Arena 2 e por aí vai. Aí eu fiz um quebrando do World Down também, né? Também zerei ele fazendo o quebrando. Então basicamente todos esses Digimons que eu não gostava muito, que eu não fiz o Altruge porque eu não achava tão relevante, eu acabei trazendo conteúdo pelo quebrando, tá? Fazia o quebrando e trazia pra cá. Olha lá, mais uma run de Randomizer. E aí, meu canal mudou de novo de polo. Eu fiquei feliz uma época por isso. Foi com o Yu-Gi-Oh! Quando chegou em 2022, lançou Yu-Gi-Oh! Master Duel. E cara, jogo free to play, né? Inundou de gente. Eu sempre gostei de Yu-Gi-Oh! Então eu não ia perder essa oportunidade. Eu vi como uma oportunidade de ouro pra tentar trazer conteúdo. E principalmente conteúdo didático, né? Porque eu sempre gostei de fazer conteúdo didático. Pra Yu-Gi-Oh! eu achei que seria melhor então fazer análise de decks. Que a galera queria ver como que ficaria uma das melhorzinhas, builds atualizadas, né? No melhor custo-benefício. Porque o bom do Master Duel é que ele é muito free to play. Ele ajuda bastante. Você não rala pra fazer os decks, né? Tanto assim. Então eu fiz o que a galera me pedia. A galera vinha nos meus lives e pedia. Eu gravava, criava uma conta nova, montava o deck. Subia até o Prata, que na época era maneirinho fazer. No comecinho do jogo não tinha tanto problema, né? Da galera meta-fag do caralho. Até que isso se polarizou e ficou impossível gravar vídeo. Porque todo vídeo, indiferente do deck, eu catava a porra de um meta contra. E aí você não consegue exibir o potencial de um deck for fun contra o meta. Até porque você só vai levar trozoba no cu, né? Então eu acabei desistindo dessa ideia. Porque o jogo ficou inviável pra fazer esse tipo de vídeo, tá ligado? Eu não ia ficar convidando Zeruela ali ou Nego com um deck fraco de propósito. Só pra ficar farmando. Falando, ó, o deck roda. Como certos Yugi Tubers fazem por aí, tá ligado? Então eu acabei desistindo. Mas eu fiz muita análise. Tipo, vários decks ali. Eu fiquei vários meses fazendo isso. Até que me deu uma retenção maneira. Cresceu meu canal no público de Yu-Gi-Oh! Até lá na Twitch. Foi maneiro. Então, mas infelizmente o Master Doer também. A Konami não sabe gerenciar o jogo, né? Ela enfiou o jogo no nariz. Como ela sempre faz, né? Então, infelizmente, me tirou o tesão de jogar Master Doer também. Em menos de meio ano, basicamente. E aí, o que que aconteceu? Eu continuei streamando minhas coisas lá. Fazendo meus projetinhos, né? E aí, eu... Veio o Digimon Survive. Foi uma coisa que, pelo menos, me marcou. Porque foi um jogo que me surpreendeu absurdamente, tá? Foi o último jogo mais recente de Digimon. Pra me preparar pra jogá-lo. E também pra me relembrar, né? Tudo que já teve de Digimon aí por esse caminho. Eu fiz uma maratona de Digimon. Foi absurda. Eu zerei tudo que tinha de jogo de Digimon. Então, pra nós, americano que seja. E se não tivesse americano, pelo menos tivesse tradução de fã, pelo menos que desse pra jogar o jogo, eu também jogaria ele. Então, eu joguei bastante coisa. Foi, basicamente, 20 jogos, do começo ao fim. Os que eu gostava de fazer e eu achava relevante fazer o pós-game. Eu fiz o pós-game também. Até me preparar pro Survive tá lançando. Quando o Survive lançou, a gente afundou nele. A gente pegou, jogou, 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 jogou. Fiz todos os finais. Platinei o jogo. Infelizmente, a live do final deu merda. Porque, cara, como eu falei, minha vida é uma caixinha de surpresas, né? Joseph Klimber. Eu fui hackeado antes de acabar o jogo. No dia da última live, perto da última live, eu fui hackeado. E eu, praticamente, perdi meu canal do YouTube por um mês inteiro. Até recuperar ele, até correr atrás. Os caras ver que foi hackeado mesmo. Que não era eu que tava abusando. Porque tinha colocado live de cripto. Que eles hackam o maldito dos russos. Mano, foi uma desgraça. Ainda bem que eu tinha Twitch pra poder tá continuando lá, né? E a galera já tinha a maioria migrado pra lá. Então, isso foi bom. Porque o YouTube, né? Segurança a zero. Obrigado, YouTube. Quase perdi meu canal por sua causa. Vai se fuder. Então, é... Nisso. Teto de recuperar, beleza. Mas aí eu recuperei graça agora. Todo esse conteúdo tá aí disponível pra vocês, né? E aí, o que que aconteceu? Essas lives que tem aqui na frente, não é que eu fiz nessa época. Mas foi o dia que eu recuperei o canal. Lá, 25 de agosto. E aí, o que que eu fiz? Como eu recuperei o canal, todo o canal tava privado. Vídeo, live, tudo. Tá privado. Porque o bot que me hackeou, priva tudo pra colocar a stream, né? Aí eu falei, mano, até eu selecionar um vídeo por um pra voltar a público, vai demorar uns três dias, porque eu tenho muito vídeo. Mano, eu vou selecionar tudo. Live, vídeos, caralho, eu vou deixar público. Então, teve muito live que, tipo, pra não poluir o canal, né? Visualmente, assim. Porque não é live tão interessante pro meu público. Eu deixava privada ou não listada. Aí foi pra público também, que é o caso dos Atelier. Isso aqui é tudo coisa antiga, tá? Da época da Twitch, que eu coloquei como baú e ficou salva, beleza? Mas aí voltou, né? Por causa disso. E ali, aqui foi quando eu voltei mesmo. E aí depois, aqui são recortes de algumas coisas. Quando eu fazia na Twitch, eu achava interessante trazer pra cá. E aí comecei a fazer, tipo, formato de react, LXZ comenta, fazer tier list, né? Vídeo, realmente, assim, do cotidiano, que quando eu tinha algum tempo de fazer, trazer alguma coisa pra cá, eu trazia. Uma review rápida quando o Next Short sair no PC, pra falar sobre. Então aqui já é uma nova temporada, né? Vamos dizer assim, quase pré-season 6. Ali, Maratona Mortal Kombat, que anunciou MK1. Aí depois Street Fighter, porque Street Fighter 6 lançou. E eu gosto de jogo de luta, então eu queria estar rejogando essas franquias. E aí, aqui vos fala, já estamos na nossa season 6, tá? Que eu espero que dê frutos. Não digo em view, tá? Eu não tenho mais essa idealização de view absurda, pra mim não me frustrar. Porque eu sei que o YouTube é uma merda, como plataforma. Ele só quer saber de número. E é justamente isso. Se eu engajar nessa de número e não pegar, eu vou ficar desanimado. Então a minha métrica é vocês. A minha métrica é comunicação. Eu não quero sentir que eu tô falando pras paredes. Eu quero sentir que eu tô falando com as pessoas que elas estão me recebendo. Mesmo que sejam uma, duas, três, cinco, tá ligado? Eu só não quero falar como se estivesse falando pra mim mesmo e fosse um eco, sabe? Eu quero sentir que a galera ainda tem uma galera que me acompanha. E que realmente ainda eu agrego alguma coisa a alguém, sabe? Por isso que das paradas dos Waltrugs, eu estar fazendo agora só quando cai o apoio de fato financeiro. Ou é vale a pena de verdade. Porque aí eu não preciso ficar me preocupando de ter 100 mil, 200 mil, a média de mil que normalmente eu pego. Tá pago. Beleza, minhas contas vão estar em dia. Eu vou estar entregando o conteúdo que vocês querem. Todo mundo sai feliz, tá ligado? E eu vou agregando o conteúdo que vocês desejam. Não que eu acho que vocês desejam. Porque é certo que vocês querem, né? Senão vocês não estariam vindo atrás de mim pra me apoiar financeiramente e tá ajudando aí com projetos, né? Então não tem perda. Eu ganho, vocês ganham. Então é isso. Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo aqui. A parte da Twitch aqui. Eu até tinha deixado aberto, mas como eu sei que a galera do YouTube normalmente não acompanha stream, tá ligado? Fora. Então eu acho que é irrelevante estar mostrando. Mas só pra vocês verem aqui o quadro meu, né? De streams. Olha o tempo que eu fiquei. Olha lá. Eu tentei a primeira vez em 2019. Deu errado. Aí depois eu usei só pra assistir anime. Coisa fora que não dava pra fazer no YouTube. E aí em 2020 eu voltei mesmo. De verdade. Olha lá. Fiquei, fiquei, fiquei. Eu tô até agora na Twitch. Vou ficar continuando lá, tá ligado? Porque por lá, por hora, é a melhor plataforma pra mim streamar. O YouTube também tá sendo em paralelo. Mas eu faço mais por questão de eu saber que tem a galera que não migra e tem um mínimo público ainda que me acompanha. E não pesa pra mim tá fazendo nas duas, né? Agora não mais. Então, não tem problema pra mim. Eu, no útil, eu, no útil, é o agradável e atinjo os públicos nas duas plataformas. Mas tem coisa que vai acontecer só na Twitch. Mas tem coisa que vai acontecer só na Twitch, porque o YouTube não me permite por causa de levar flag ou strike. Então, se você quer acompanhar tudo, fica esperto e me segue lá na Twitch. É o mesmo canal, ó. Tá o nome aí. Só sei lá e me seguir. Terro não, beleza? Mas é isso. Muito obrigado por acompanharem. Continuem essas conversas aí, se vocês quiserem agregar alguma coisa aí nos comentários. Muito obrigado por toda a presença de vocês. Isso fecha a história do meu canal. Vocês viram que eu comecei, né? Fui lá, deu aquela crescida, depois foi descida. Nuances. E agora estamos aí de volta. Não com o objetivo de crescer, mas com o objetivo de ser resiliente. O meu objetivo da Season 6, de fato, não é crescer. Não é, ai, quero atingir novos públicos, quero que a galera me conheça. Eu lavei minha alma disso. Eu só quero ser resiliente. Eu quero continuar trazendo conteúdo, mas eu quero que vocês demonstrem importância. Não quero números grandes. Eu quero gente maneira. Eu quero pessoa que dá valor e importância. Enquanto vocês estiverem fazendo isso, vocês podem ter certeza que eu tô aqui, tá? E vão ter séries do que vocês pediram, do que vocês me ajudaram, né? Que vocês me financiaram, eu trago pra vocês. Porque é isso aí. Muito obrigado. Valeu aí. Até o próximo. Fui.